Oi gente, hoje eu trago pra vocês um tutorial que eu queria fazer há muito tempo, mas eu acabei me abandonando todo com a minha rotina e eu também esqueci, mas eu ia trazer pra vocês um tutorial bem fácil, bem neutro, porque eu comprei uma paleta que eu sou doida pra usar ela no tutorial. Essa paleta aqui tá com a minha bolinha, e eu vou fazer esse tutorial aqui usando essa paleta, então se você quer ver como eu fiz tudo isso, vem comigo e continue assistindo. E eu vou começar hidratando o meu rosto com, eu vou usar como primer também, esse creme que você não viu, eu fiz tudo isso. Eu também vou usar o produto do celular, vou usar esse... Eu soube que eu fosse sensível... Eu soube que você não tinha pensado, é você não tinha pensado. Eu sei... Eu soube que você está sentado, eu soube que eu soube, eu não tinha pensado. Eu soube que eu sei... Eu sei... Sentindo o meu rosto um pouco pálida, isso está me incomodando, eu vou usar um bronzeador para o rosto, que é esse daqui. Eu vou aplicar todo o meu rosto com um pincel de base, assim. Eu vou aplicar todo o meu rosto. Eu vou usar uma base, vou misturar duas bases, porque uma está ficando escura e a outra está ficando meio clara, então eu estou usando muitas duas bases ultimamente. Eu ganhei essa base aqui de uma amiga, que é a base da Vult, que é aquela de efeito mate. A cor é a 05, ela está um pouco escura, então eu vou pegar a minha da Tarte, que está um pouco clara, e vou misturar com ela. Mas eu vou usar um kabuki assim, arremendado. Esse daqui é o da Seymour, o F8 Bans. Eu vou aplicar todo o meu rosto com essa base. E aí E aí Corrigi a área das minhas oleiras com o corretivo da MAC. Esse aqui, Prolongue Wear. A minha cor é a MW25. A MW25, eu vou aplicar no centro do nariz, no queixo, abaixo dos olhos e no centro da véspera, para dar uma iluminada, além de corrigir. Com esse corretivo, eu vou usar a minha Beauty Blender, com o Fix Plus da MAC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa base vai ser a primeira vez Vamos usar essa da Opal Black Ela é em bastão A minha cor é Resolute Ela é azul bastão E eu vou aplicar Aqui na parte da A bochecha Pesta De chuvinas A bochecha E para selar todo esse corretivo Que eu usei Eu vou usar o Banana Powder A bochecha A bochecha A bochecha A bochecha Vou usar o Bisho A bochecha A bochecha A bochecha о A bochecha Com um primer de sombra eu vou usar o Paint Spots da MAC E esse daqui é um espelhinho Com essa sombra bem clarinha Eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel Eu vou pegar esse segundo marromzinho E vou começar a construir o meu corpo Vou ficar com essa sombra Vou ficar com essa sombra Dá um pincel de esfumar bem limpo Esse daqui é o da MAC 224 E vou esfumar agora Essa sombra aqui cintilante Vou usar e vou construir O meu caminho com o cabelo Também Eu acho que ele já está do jeito que eu quero A minha pálpebra móvel Eu vou aplicar esse tom aqui Dourado Meio cobre E aí Tchau, tchau. 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 E pra combinar com essa MAC, vou usar um bagulho de hoje, eu vou usar esse da MAC, o Velvet Bad. Tchau, tchau, tchau.